Música O povo cantar e sorrir Pisa forte na avenida Canta aí A onça negra de Gavataí Vambora Chama É claro que sim Gavataí chegou Bem chegando A onça negra Gavataí chegou Chegou a onça negra Gavataí A trupe do povo Pode aplaudir O grande amor Inspirou meu sonhar A comédia pela arte Vou te apresentar Chegou a onça negra Gavataí A trupe do povo Pode aplaudir O grande amor Inspirou meu sonhar A comédia dela Vou te apresentar A rua A rua se vestiu de poesia Abram alas da magia e está no ar Um palco em confé de ser ventina Minha noite se convila O amor vai encontrar Sou eu Sou eu Sou eu Puro sentimento O elenco a onça negra 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 A luz do artista Tem fantasia Personagem que não está no ar O que é bom O que é bom Quem dá a essência da intenção Ponto de partida dessa expressão Quem canta O poe é que é a rua A voz de musica A voz de musicais O tom da canção Pincéis retratando a doce emoção A arte que brilha na rua Carnaval Carnaval A trupe do povo Pode aplaudir O grande amor Que estirou Eu sou eu A comédia dela A arte que vou te apresentar Chegou a onça negra É pra batalhar A trupe do povo Pode aplaudir O grande amor Que estirou Eu sou eu A comédia dela A arte que vou te apresentar A rua se vestiu de poesia A comédia da magia A comédia dela Chegou O alto Encontre de ser vestida Que a doce que combina O amor vai encontrar Eu Puro sentimento Pensei do papel E tem o dragão Cria a peça no trem do céu Passeia no seu coração O povo O povo O povo Da porte Se fez apaixonar Mistério surpreta O povo Vendo o cachéu A paixão Inspirar A comédia faz sorrir Eu não gosto da emoção O improviso a colorir Eu levo anunciar A luz do artista Em fantasia Personagem de emocionar A comédia faz sorrir Eu não gosto da emoção O improviso a colorir Eu levo anunciar A luz do artista Em fantasia Personagem de emocionar Oh, que errou Eis a essência da encenação Ponto de partida Dessa expressão Quem canta O poeta e a lua Acorde musicais O tom da canção A música 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 Que brilha na rua Te vou te apresentar Chegou 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 Obrigado.